O que você quer? Conversei com o Cláudio ontem à noite. E daí? Ele falou que você vai tirar a criança. O que ele tem que falar com você sobre a minha vida? Aliás, o que vocês dois tem a ver com o que eu faço ou poder te fazer? Não tira, Gracinha. Eu te peço. Divide-se. É um assassinato. Qual é? O filho não pode nascer de qualquer jeito, mas só se tem chance de ser feliz. E você sabe quem pode ser feliz ou não? Eu sei quem tem muita ou pouca chance. Meu filho, se nascer, tem pouquíssima. Porque já está rejeitado pela família e pelo próprio pai. Não é verdade. O Cláudio jamais rejeitaria uma criança que ele fez. Não rejeita, mas também não aceita, Divide. Essa criança já está amaldiçoada. Como é que pode ser feliz? E depois, por causa dela, eu vou para a rua da Amagura carregando pai e mãe. Como é que eu posso viver assim? Nem casa mais eu tenho para morar. Eu te ofereço a minha casa. Eu? Morar na sua casa? Até o bebê nascer. E quando ele nascer, se você não quiser criar, eu fico com ele. Eu não estou acreditando. Eu crio ele para você. Mas, por que você faria isso? Porque eu não quero que você mate uma criança. Vai contra as leis da igreja? De Deus? Não posso permitir que você faça isso. O que é que está acontecendo, hein? Por que você está com essa cara? Eu só tenho problema, Santana. Quando eu quero resolver um, arrumo o outro. Eu estou indo me encontrar com o Theo. Eu vou abrir o jogo com ele. Ele vai falar tudo mesmo? Tudo. E agora o César me pede para esperar. Para pensar melhor. Eu acho que ele não sabe o que ele quer. Só pode ser isso. Bom, se ele não sabe o que quer e você sabe, como é que fica? Fica que eu vou fazer a minha parte. Eu já enganei. Eu já menti demais. E eu sei que... Que com o Theo eu não volto mais. Acabou. Eu tenho certeza que é para valer. Então eu... Eu vou contar tudo. Vou zerar tudo. Vou começar tudo outra vez. Isso é o que todo mundo quer. Recomeçar. Espero. Desejo mesmo que seja com o César. Mas se eu não for... Eu não vou morrer por causa disso. Bora. Bora. Que coragem. É, minha amiga. Será que você de medo não seria diferente, Laura? O que você acha? Eu acho que você deve comprar uma essa. Não é essa aqui, eu acho. O César, ele está com algum paciente grave no momento? Que eu saiba, não. Namorada muitas vezes é a última a saber. Eu tenho certeza disso. É, porque hoje ele passou a manhã toda, digamos, pensativo, né? É, mas pensar faz bem. Eu diria triste. Você acha, Laura? É, um Dom Juan sempre acaba amargurado. Né? Com licença. Ai! Ai! Vamos! Obrigado.